Alô galera do YouTube, aqui fala o Ramiro. Hoje eu vou falar como você pode entrar em modo segurança no Windows 7. O modo de segurança é para você fazer manutenção para remoção de vírus, remoção de problema que está definido de se instalar e qualquer tipo de manutenção aí que você queira. Vamos lá. Segura a tecla Windows mais R para chamar as notas para você executar aí, tá aí. Aqui você vai colocar o comando msconfig. Se não tiver escrito aí, você pode digitar também, tanto faz, você copiar, colar ou digitar. Vou adicionar a descrição para vocês verem aí e saberem o código aí, colar aí. Vou poder ou digitar ou colar, como eu fiz aqui agora. Vai cair em OK. Vai chamar o nosso assistente aqui. Configuração do sistema, aí tem aqui ó, instalação do sistema. Dá um clique aqui, aqui vai mostrar o sistema operacional aqui no computador. Tá lá ó, instalação segura. Então eu clico nele. Tem que cair em OK e vai passar uma vez na tela aí. Talvez seja necessário reiniciar o seu computador para fazer alterações. Antes de reiniciar, só ver a arquivo aberto e fecha todos os programas. Agora é só clicar em reiniciar. Sim, ele vai reiniciar agora em modo segurança agora. Então eu grat estou aqui. Então comecei em close ou Então comecei Klang? Sim, ele vai reinar. Sim... Aqui eu mostro para que serve o bot de segurança que mostra tudo Agora só pode fazer manutenção aí, remover vírus e tentar desinstalar algum problema Vou chamar agora o negócio executando novamente para voltar ao normal O negócio executar aqui Poderia copiar e colar aqui Vou copiar aqui Colar aqui embaixo, nem precisaria porque eu estou em digital, então eu estou aqui embaixo Aqui já está memorizado já Então colar se quiser Também poderia Já está memorizado aqui Vou clicar em OK Vou clicar aqui Vou clicar aqui você vai desabilitar aqui, quando fica nesse número de segurança desabilita aqui, vai reiniciar a norma agora, se você desabilitar aqui reiniciar aí, então você tem necessidade de reiniciar o computador para aplicar essas alterações se reiniciar, só aberta e fecha todas as alterações mas esse cartão precisa que está em uma segurança, não tem basta clicar em reiniciar aqui e aí e aí e aí e aí Obrigado. Pronto, isso normalmente tá aí. Até a próxima, tchau, abraço e comente o vídeo, tchau.